Música Olá, está entrando no ar Feminíssima Beleza e Saúde Nós não poderíamos começar em outro lugar Se não aqui É aqui que tudo começa, não é, Wilson? É aqui que tudo começa, né, Carmen? E hoje eu me inspirei no teu cabelo Ah, é? Hoje eu te quero com a mão na massa Com a mão na massa, exatamente Pra mostrar uma tendência, né, Carmen Que é um dos cabelos que está sendo mais usados Hoje nove, dez mulheres É esse efeito de cabelo Que é ali o cabelo reto Cabelo reto, um pouquinho abaixo E esse efeito de onda Eu estou montando ele toda aqui, toda com o Babyliss Fazendo a... Essa é uma diferença que tem agora, não é, Gilson? É que não é aquela onda certinha Tem cara de arrumadinha Justamente pra não ficar aquele cabelo fake, né? É pra ficar com o efeito de onda mesmo, natural Porque se a pessoa nasceu assim, né? Tipo, nasceu assim Não, e logo que a gente faz ele fica assim, armadinho Vou contar agora Mas vai cabendo e ele vai ficando melhor E vai murchando E vai murchando Depois que ele murcha, não é? Exatamente, isso que dá um efeito natural, ó Como o cabelo aqui da Carolina, que é um cabelinho Pois é, a Carolina tem pouco cabelo, né? Ela tem pouco cabelo, cabelo fino, bem fininho A gente lavou ele, secou e só ondulou com o Babyliss Agora eu tô abrindo com a mão pra deixar bem com o efeito Bem ondulado, até um pouquinho mais aberto que o teu Porque o teu acabou de ser feito E ele vai ceder um pouco mais O teu cabelo é mais grosso O teu cabelo é mais grosso, tem mais volume Eu tenho muito, né? Então, no caso da Carolina aqui, a gente trabalhou ele só pra dar uma leve ondulada E o interessante é que o que faz a diferença é essa ponta mais reta, né? Essa ponta mais lisa, que ela não fica ondulada, né? Sim, a base dele é toda reta A base dele é toda reta Mas ela é, ao mesmo tempo que ela é reta, ela é vestiada Ela é vestiada, exatamente A base é reta e ele tem umas leves camadas vestiadas por cima Que é pra dar esse acabamento natural, não ficar aquele cabelo reto, chapado, né? Porque aqui ele fica meio absurdo É, não, e fica bárbaro, não é? Fica lindo, fica super natural E é como tu disse, né? 10 entre 10 mulheres é o cabelo que faz o cabelo Pois é, e será que agora O cabelo longo tá perdendo a sua vez? Acho que pela primeira vez, não é? Pela primeira vez no Brasil, com certeza Que coisa incrível isso! O cabelo mais curto tá vindo com muita força Pessoas assim, eu até tenho me surpreendido com clientes que eu atendo há muitos anos E que sempre usaram cabelo longo E que de repente partiram pelo cabelo mais curto Chegaram aqui decididas a ir pra um long bob Não, a gente tá percebendo, nós estamos percebendo que as mulheres, assim, aquelas que eram fãs do longo Porque não deixavam o cabelo longo Não abriam mão Não abriam mão do cabelo longo Agora estão se rendendo aos cabelos mais curtos Porque a pessoa não se sente com o cabelo curto, né? Fica um comprimento interessante Fica um comprimento que tu tem a opção de prender Se tu tem uma festa, tu pode fazer um coque Tu pode fazer rabo de cavalo Tem a opção de prender E hoje em dia também, com as faixas E nada pra subir, né? Um aplique que tu faz o cabelo que tu quiser Então as pessoas estão se desapegando mais daquele cabelo tão longo Que fica, não enfeita tanto muitas vezes E às vezes não enfeita tanto a pessoa Sabe que eu tive assim, ó Eu vou te dizer a minha experiência pessoal Eu tive uma sensação, assim, de liberdade De liberdade É usar tempo Porque antes, quando eu fazia a chapinha Tinha que estar muito comprido A impressão que eu tinha era que se desse um chupa esquerdo Se desse um fio fora do lugar Acabou o cabelo Então eu tinha que estar sempre com ele certinho Tinha que estar sempre intacto, né? E assim é um cabelo mais ao vento, um cabelo mais natural, né? Se tu pegar um vento Se tu até uma umidade pegar O cabelo vai continuar bonito igual Isso é interessante, né? Libertou as mulheres É, eu não pensei que eu fosse me manter tanto tempo com ele assim Porque eu cortava, ficava duas semanas, botava a faixa E botava a faixa de novo, ela apertava, né, Carla? Pelo menos mesmo, né? Tu, Carolina, tu também tinha ele longo, não é? Também mais longo Pois é, e a Carolina já é bem jovem E tá aglomando esse cabelo Eu gosto muito disso É mais fácil de arrumar É melhor É? Quando as jovens também se desapegam, não é? É, a gente pode Prova de que a coisa tá funcionando Tá funcionando Tá fazendo sucesso mesmo E as pessoas estão se sentindo bonitas com esse cabelo Mais fruto que eu fiz Porque eu sempre digo assim Não importa o tipo de cabelo A cor do cabelo Ou até o comprimento Que tu tem no sentido de Com certeza É, tu será nesse sentido Essa é a grande mágica Isso, é a grande mágica, exatamente Independente de comprimento Independente de tendência Porque nem tudo que é tendência É carne Fica bem pra todo mundo Com certeza Com certeza É, como a gente falou um outro dia Até a questão da roupa, do figurino Da consultoria de moda É a mesma coisa As coisas tão tudo bem, né? Tu tem que sentir que a gente é mal É, hoje existe uma liberdade muito maior Tanto em relação a moda Ou a moda que eu digo de roupa Quanto a moda de cabelo, não é? De cabelo, de maquiagem As pessoas hoje são livres Para usarem aquilo que Elas se sentem livres Elas se sentem livres Elas se sentem melhores Isso é fundamental Isso é moda, né? Isso é tá feliz Exagismo 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 E se você quer também Se encontrar Dê uma chegadinha aqui Faça uma consulta Com esse meu amigo Que é super craque Que é realmente um visagista Porque não tem coisa melhor Do que a gente se sentir Que com a autoestima elevada Isso é fundamental A gente consegue tudo, não é? A gente abre portas E muito começa por aqui, não é? Sim, o tipo visual É uma coisa que é É muito importante Eu quero saber uma coisa Essa consulta ainda Está sem custo? Ainda está sem custo Nós estamos comprando Por tempo determinado Acredito Acho que ele vai fazer isso A vida inteira Porque isso é uma coisa Que se chama paixão Pelo que se passa É que o prazer Que eu tenho Que a gente tem De assessorar uma pessoa E essa pessoa Sair daqui feliz Dizendo, ah, me encontrei É isso Não tem prazer Não, isso faz com que o convite Fique também irresistível Exatamente Não é? O Gilson Colares Visagismo Beleza Funciona de segunda a sábado Segundo horário normal de salão Não é? O Gilson com a sua equipe Também atende muitas noivas Então as noivas que querem Tem que se agendar com antecedência Interior As cidades do interior Ele leva a equipe também Pra festas E atende toda a mulherada Não é, Gilson? A gente é só um mundo Aqui na Carlos Trai Filho 565 565 Quase esquina com a Anitta Com estacionamento Segurança E essa equipe de profissionais maravilhosas Se apoiar Com estacionamento E o batedral